Boa tarde, pessoal. Meu nome é Joselene. Eu vou apresentar para vocês uma maneira de utilizar o Design Think e o Canvas para desenvolver um produto inovador. O Canvas que a gente vai utilizar aqui vai ser voltado para o modelo de negócios. Eu sou graduada em Análise e Desenvolvimento de Sistemas pelo IFG e atualmente eu sou assistente de pesquisa no IPEA. E eu peço perdão pela minha voz, que hoje ela amanheceu de um jeito inacreditável, exatamente no dia da palestra. Então, se estiver um pouquinho ruim, eu peço desculpas por isso. Então, indo mais para o teminha da nossa palestra, o que é necessário para desenvolver um produto inovador? Por que investir em inovação? Atualmente a gente trabalha tanto com tecnologia, tem tanta coisa. É voltado para a área de inteligência artificial, realidade aumentada. Mas o que é diferente? O que traz de diferente? O que vai diferenciar isso entre todos os que já tem? Você vai lá na Play Store e tem tanto aplicativo, tanto jogo, mas por que aquele te interessa? Porque é voltado para alguém. E isso envolve a parte de por que planejar um projeto? Por que você vai planejar isso? Ou simplesmente você vai fazer? Ah, porque eu estou com vontade de fazer e vai ser um aplicativo de sucesso, porque para mim tem sentido. Não, não é simplesmente isso. Você tem que fazer planejando em alguém, planejando em alcançar algum público. Não adianta você simplesmente fazer algo que é super fantástico, somente para você e não vai atrair mais ninguém. Por isso que é tão importante planejar. Por que a maioria dos produtos não alcançam o seu objetivo? Exatamente por isso também. Não adianta você simplesmente fazer algo. Tem que fazer algo bem planejado. E você tem que realmente saber o que o seu público quer. Mas como é que você vai fazer isso? Como é que eu vou saber o que o meu público quer? O que aquele moço quer? A outra moça? O que um estudante quer? O idoso quer? Perguntando. Estudando esse público. Então, esse é o foco. É fornecer meios de como estudar esse público e como projetar algo para eles. O Canvas, voltado para o modelo de negócios, ele é uma ferramenta de gerenciamento estratégico. Permite desenvolver e esboçar modelos de negócios novos ou existentes. É um mapa visual pré-formatado, contendo nove blocos de modelos de negócios. Então, nele você consegue modelar todo o seu negócio. Desde os clientes, parceiros, público-alvo. Qual que é o foco, a temática do seu produto? Já o Design Think, é um conjunto de ideias e insights para abordar problemas relacionados a futuras aquisições de informações, análise e conhecimento de propostas e soluções. Basicamente, é você ter muitas ideias e ter ideias inovadoras. Você vai buscar realmente ter uma ideia que você nunca ia pensar. É estimular a criatividade. Realmente. Então, vamos passar aqui para os nove componentes. O modelo de negócio, ele é composto principalmente por esses nove componentes. E eles têm uma sequência. Essa sequência tem que ser seguida corretamente para você conseguir montar isso da forma correta. Não adianta você simplesmente vir aqui em estrutura de custo e achar que vai dar certo você montar primeiro o custo e depois ir lá no segmento de cliente. Como é que você vai montar um custo que, por exemplo, é quanto que meu cliente quer gastar? Se você não conhece o seu cliente, você não pode definir isso se você realmente não passar por todos seguindo a linha correta. Então, nesses nove componentes, a gente tem o segmento de cliente, proposta de valor, canais, relacionamento com clientes, fontes de receita, recursos principais, atividades principais e parcerias principais e estruturas de custo. É a atividade chave. Desculpa. Aqui no segmento de clientes. Como é que a gente vai conhecer o nosso segmento de clientes? Quem são eles? Onde vivem? Vamos ver isso aqui. Para quem que a gente está criando? Muitas vezes a gente vai pensar assim. Eu vou criar um jogo. Tá, vai ser para um público mais jovem. Eles gostam de jogo de tiro. Alguma coisa assim. Mas ainda é muito vago. Por que a gente não define realmente aquilo ali certinho? É um público jovem. De quantos a quantos anos? Qual é a faixa de renda disso aí? Quais são os públicos mesmo? Definir certinho. Porque você deixar algo muito vago, não quer dizer que você vai abrangir todo mundo. Mas é melhor você deixar especificado, porque você vai atingir exatamente aquele público que você quer. Então, uma das principais perguntas é, para quem estamos criando valor? Quem são os nossos consumidores mais importantes? É eles que a gente quer atingir. Eles que queremos chegar. Então, se vier mais pessoas que não forem desse grupo, ótimo. Muito bom. Mas, eles são os principais que a gente quer alcançar lá no final. A proposta de valor. O que a gente quer entregar para esse público? Que valor que entregamos para o cliente? Ah, ele quer ser feliz. Na hora que ele estiver jogando, ele quer saciar a ansiedade dele. Ele quer liberar o estresse dele, que ele passou o dia inteiro no trabalho estressado. Eu quero aliviar isso. Isso é uma proposta de valor para o cliente. Qual o problema que estamos ajudando a resolver? Quais as necessidades que estamos satisfazendo? Isso tudo, a gente tem que ver em contexto do cliente, o que é isso que ele recebe? O que ele realmente está ganhando com isso? Não, simplesmente há uma funcionalidade que eu consigo lá depositar pelo aplicativo do Nubank um valor. Não, é a praticidade, é a rapidez. É o fato de não ter que sair de casa para fazer isso. Isso que está agregando valor para ele. A comodidade. E o que conjuntos de serviços estamos oferecendo para os nossos clientes. Definindo isso aí, a gente consegue focar também, ainda mais, no que o cliente quer. Em relação aos canais. Nós temos vários canais de comunicação. Atualmente, temos redes sociais, temos WhatsApp para comunicar. Ligações que ainda estão muito frequentes com as operadoras ligando aí, 011, a gente desligando, porque não quer saber mais de proposta da Vivo ligando para a gente. Mas, se for uma pessoa idosa, vocês acham que se fosse pelo WhatsApp o contato para uma pessoa idosa? Ah, você quer um serviço? Você acha que seria eficiente pelo Facebook uma pessoa idosa que não tem acesso à internet? Alguém acha que seria eficiente dessa maneira? Eu sou de cidade pequena, lá a gente ainda tem muito rádio. As pessoas ainda utilizam muito. Então, para o nosso público, se fosse idosos, teria que ser através da rádio. Porque todo dia, às 6 horas da manhã, eles estão lá escutando a rádio. Seria uma forma de manter um canal com o nosso cliente. Então, esses canais aqui, são como que a gente vai comunicar com esse cliente? Como é que a gente vai manter essa parceria? Vai comunicar que tem novidades? Vai comunicar que, sei lá, aumentou o preço do pacote? Se ele quer contratar algo novo? Então, é um meio de fornecer mesmo informação e manter esse contato melhor, fidelizar com o cliente. Então, é necessário saber isso aqui, realmente, para você conseguir manter esse contato, manter essa divulgação de uma maneira eficaz. em relação ao relacionamento com o cliente. Que tipo de relacionamento que o nosso cliente espera? Que jeito que ele quer? Ele quer algo mais formal, informal? Qual que é o custo disso? E como que isso aí vai se integrar no resto do nosso modelo de negócio? A gente tem que entender qual é a necessidade do cliente. Não é simplesmente chegar e impor. Então, eu acho que isso aí é uma conversa mesmo. Que você tem que entender quais são os meios que o cliente espera receber isso. E ir modelando de acordo com cada um. Cada um prefere de uma forma. Não tem jeito. Então, como o mercado, você tem que ir se adaptando de acordo. Fontes de receitas. Como que você vai ganhar dinheiro com isso? Como que você vai fazer o cliente pagar por isso? Tecnicamente. Vai ser por meio de propaganda? Ou ele vai pagar uma taxa anual? Ou ele vai pagar o valor integral do produto? Percebam que aqui a gente não está falando do produto em si. A gente está modelando como é que vai funcionar a logística do negócio. Como é que vai ser pensado no mercado? Como que nós vamos ganhar dinheiro com isso? Atualmente. Como é que esse cliente paga? Se é por meio de boleto? Se é por meio de cartão de crédito? Tudo isso tem que ser definido. Para definir as melhores maneiras. Com quem que você deve fechar a parceria para garantir isso? E os recursos principais. Quais são as principais coisas que você vai precisar? Se você quer montar um produto mesmo e você está voltado para a área de recicláveis. Quais são os seus recursos principais para montar esse produto? Você já tem que deixar isso definido. Quais são os recursos principais que nossa proposta de valor requer? Quais os canais de distribuição? Então a gente vai ver aonde que a gente vai conseguir esse produto. Quais são os principais lugares? E já anotar e deixar definido. Porque aí a gente já vai abranger um pouco. E já vai estar pré-selecionando isso. Quais são os relacionamentos com os clientes? Outra coisa. Vejam que tudo está voltado para o relacionamento com o cliente. Totalmente. A maioria de todos os slides que eu estou passando fala de relacionamento com o cliente. Em nenhum momento você pode deixar ele de fora nessa decisão. Ou deixar de pensar nele. Atividade chave. Quais são as principais atividades que a gente vai ter que executar para isso? Vai ter que mexer com marketing? Vai ter que mexer com marketing, com produção, desenvolvimento. Quais são as principais atividades que o seu negócio vai abrangir? Quais são os canais de distribuição para isso? Quais canais que você vai fornecer para isso? Relacionamento com o cliente novamente. Como que isso vai afetar o cliente? Como que ele vai reagir a isso? E as parcerias principais vão ser os seus parceiros futuramente. Com quem que você vai fechar parceria para isso? Você já pode ir pensando em quais que vão ser os meios que você pode fechar isso. Pode ser com o cara da distribuição? Com o pessoal dos canais que vão fazer essa comunicação entre o cliente e você? E aí você define quais serão os seus principais parceiros. Porque para cada um isso é mais relevante. Talvez se for para uma área que mexe mais com comunicação, um parceiro que trabalhe com a área de comunicação, que trabalhe com telefonia, alguma coisa assim, seja mais importante. E estrutura de custos? Que é o que realmente afunda o negócio ou pode subir o negócio. Quais são os custos mais importantes? Com o que você vai gastar principalmente? Quais são os mais caros? Eu acho que isso que é o que você pode pontuar mais. Quais são os mais caros? Porque vai ser o que vai pesar mais no seu bolso e com certeza se der tudo errado. Isso que vai ser um dos principais motivos assim para desistir antes. E quais são as atividades-chave mais caras? Sempre pensando em como organizar isso. Agora, partindo para a outra perspectiva que é o design think, que é realmente como é que eu vou criar esse produto de uma maneira inovadora barra criativa. ele é constituído de quatro etapas. Imersão, análise, ideação e prototipação. A imersão. O que seria a imersão? Seria a gente conhecer o nosso cliente. O que a gente fez lá atrás. Porém, é dividida de duas formas. Imersão preliminar, que pode ser o reenquadramento, pesquisa exploratória, pesquisa desk. Tem outras formas também. Que é você simplesmente tentar pesquisar isso sobre o seu cliente. Que foi o que a gente colocou. Quando a gente faz lá no Canvas, a gente faz uma pesquisa de acordo com o nosso olhar sobre o cliente. A gente não pergunta para o cliente. Ah, o que você acha? O que fulano acha? Não. Nós colocamos o nosso olhar, nossa perspectiva e avaliamos. Já a imersão e profundidade, nós chegamos no cliente e perguntamos. O que você quer? O que você acha? Ainda mais, como é que você se sente em relação ao que tem hoje? Em relação ao que você já usa hoje? O que é muito importante. Ver como é que o cliente se sente. Ver quais são as necessidades. Quais são as dores dele? E para isso, a gente tem várias técnicas além dessas. São inúmeras. Eu poderia citar, mas explicar cada uma iria demorar. Então, a gente tem a técnica de entrevistas, que pode ser aberta. Você simplesmente chega lá com um grande tema e começa uma conversa informal lá. Estruturada, perguntas fechadas para o seu cliente. Ou semi-estruturada, que é meio aberta, com algumas perguntas, mas você deixa aberto para o cliente responder algumas coisas. O caderno de sensibilização. Seria como se fosse um diário do dia a dia do cliente. Ele vai anotar tudo o que acontece no dia a dia dele. E vai colocar figuras que representam o dia a dia dele, como ele se sentiu naquele dia. E depois de uma determinada quantia de dias, ele vai te entregar esse caderno para você fazer análise disso. Sessões generativas são sessões abertas com várias pessoas, em que vocês discutem esses diversos assuntos. Parece com entrevistas, só que com várias pessoas. Um dia na vida, você vai ir lá no ambiente do seu cliente e vai ver como é que ele se comporta. Você vai observar tudo o que ele faz no seu dia a dia. Sombra é basicamente isso. observar o que o cliente está fazendo em um dia na vida, você fazer o que o cliente faz. Os cinco porquês, dado, baseado em uma pergunta grande, de um determinado tema, por que você está insatisfeito com um serviço qualquer? Aí ele vai responder. Mas por quê? E isso vai dando abertura para você conhecer o erro primário disso. Você vai perguntar cinco vezes o porquê. E você vai chegar numa resposta que o cliente não iria responder de primeira. Você vai chegar realmente no foco daquilo ali, no foco do problema. Aí, ao invés de utilizar a imersão preliminar, nós utilizamos o Canvas lá na frente. Por isso que a gente utilizou o Canvas. Para ter esse estudo total, como se fosse uma pesquisa DESC. Aqui na análise, fase de análise, que é depois que a gente pegou aqueles dados lá da imersão, nós vamos colocar em algumas dessas. Que tem outras também, mas podem ser usadas essas. Tem os cartões de sites, que as principais ideias, vocês vão colocar em post-its. As principais ideias importantes. Diagramas de afinidade. Você vai organizar essas grandes ideias em ideias que são parecidas. Você pode até colocar as ideias que são parecidas em post-its da mesma cor, para você poder identificar melhor. O mapa conceitual é você pegar um grande tema e sair relacionando só sub-temas, como se fosse montando uma árvore. Vamos imaginar no esquema de árvore. O grande tema é um tronco e o sub-temas são galhos, os outros são folhas e os outros são frutos. Então, quanto mais distante do tronco, é menos importante para o tema. Quanto mais próximo do tronco, mais é relevante ao tema. Os critérios nocheadores são os principais critérios que você não pode esquecer de jeito nenhum. É através dele que você vai definir o escopo. Então, se você, em algum momento, fugir desse critério nocheador, você pode descartar essa ideia. Porque ela não vai ter nenhuma relação com a ideia que você está querendo criar. Esse critério nocheador vai ser o que vai definir para você não dar uma viajada no mundo da lua e produzir algo que não tem nada a ver. Personas, vamos montar perfis. Nós iremos montar alguns perfis de pessoas. Por exemplo, Joana, ela é estudante, ela trabalha em uma empresa de tecnologia, ela gosta de hobbies de luta, gosta de dançar. Você vai traçar o perfil do seu cliente através disso. O mapa de empatia. Você vai construir, basicamente, o que foi lá da persona, só que você vai montar o que o seu cliente acha, o que ele vê, o que ele ouve, o que ele faz. É quase igual da persona, só que ele é bem mais destrinchado, destrinchado, mais diversificado, mais amplo. Jornada do usuário. É tudo o que o cliente faz antes, durante e depois do seu produto. Toda essa etapa que ele faz antes, durante e depois do seu produto. E também pode ser colocada algumas coisas como o que ele está sentindo durante, antes, depois de utilizar o seu produto. Quais são as etapas. O que ele precisa fazer para chegar nisso? Ideação. Eu coloquei só alguns aqui. Mas, ideação é você definir realmente qual que vai ser a ideia que você vai implementar. O brainstorm, ele é chuva de ideias. Você vai juntar com as pessoas, o seu grupo que está realizando a construção desse produto. E vai ter chuva de ideias. O que vier na sua cabeça, você vai colocar. O importante disso, é você colocar em um curto prazo. Não importa se você falar abobrinha lá na hora. O mais importante é você criar o maior número de ideias em um curto espaço de tempo. Geralmente é feito em cinco minutos. É cronometrado, então você vai lá e escreve o tanto que der naqueles minutos. Workshop de cocriação. Um workshop mesmo. Você vai juntar com várias pessoas. E durante esse workshop, você vai fazer alguma quebra de gelo inicialmente. Para as pessoas se comunicarem melhor. Para não ter aquela coisa de timidez com todo mundo. E todo mundo já interagir entre si. E depois já vão começar as atividades para a criação dessas ideias. Pode ter algum cardápio, alguma coisa assim. Para você realmente ser característico de workshop com coffee break e tudo mais. O cardápio de ideias. Ele é pegar essas ideias e expor em formato de menu. Você vai pegar todas essas ideias que você teve. E expor em formato de um menu de restaurante. Ou alguma coisa assim. Já a matriz de posicionamento. Aqui não sei se vai dar para vocês verem muito bem. Mas tem as ideias. Aqui vai ser em relação ao impacto. E aqui a viabilidade. E vocês vão posicionar as ideias de acordo com isso. Então a ideia que fica mais aqui. Quer dizer que ela é a ideia que é mais viável de ser implementada. Vai causar um alto impacto no cliente. E vai ser a ideia mais viável de ser implementada. E os meios de prototipação que temos. Pode ser protótipo em papel. Você vai fazer o protótipo todo desenhado no papelzinho. E tudo mais. Se for um aplicativo você vai desenhar a tela. E como é que vai funcionar. Os botões. E toda a sequência. Pode ser modelo de volume. Por exemplo, se eu for criar um sabonete. Eu posso fazer a embalagem. Como que ela vai ser bonitinha. E tudo mais. Pode ser encenação. Você pode descrever como é que vai funcionar isso. Por exemplo, se for um serviço. Não for um produto, mas for um serviço. Você pode encenar como que vai funcionar. Como que o cliente vai chegar em você. Solicitando aquele serviço. Storyboard. É você montar uma história em quadrinhos. Quase. É bem parecido com o protótipo em papel. Você vai desenhar os quadrinhos. Mostrando como é que vai ser utilizado. Esse produto ou serviço. Pode ser também usado imagens. Para representar isso. Não só o desenho. E protótipo de serviço. Você vai usar somente o mínimo. De algo. De um papelão. Por exemplo. Para descrever. E você vai fazer. A execução disso. É mistura de encenação. Com protótipo de papel. Bem parecido. E é isso. Eu vou abrir para perguntas. Esses aqui são os meus contatos. Se tiver alguma pergunta. Ninguém? Ninguém? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Tudo bom? Boa tarde. Eu queria só entender melhor. A parte de canais. E relacionamento com cliente. Porque os dois. São o tipo de relacionamento. Que você vai ter com o seu cliente. Só que eu queria saber essa diferença. Que acho que não ficou claro para mim. Deixa eu voltar aqui então. Que fica melhor. Os canais. Seriam. Como é que. Realmente você vai comunicar com o cliente. Eu acho que isso. Como que eles vão ser contatados. Se vão ser. Realmente por WhatsApp. E tudo mais. Eu acho que tinha falado essa questão. Se vai ser por rádio. Por rádio. Alguma coisa assim. Que vai estabelecer essa comunicação. Agora. Que tipo de relacionamento. Que a gente quer estabelecer. Por exemplo. Para um cliente fiel. A gente tem um relacionamento. Diferente para um cliente fiel. Do que. Um relacionamento. Para um cliente primário. Tem vários tipos de relacionamento. Baseando disso. De como tratar o cliente. Um cliente que já é fiel. Ele tem um determinado desconto. Ele tem um determinado tratamento diferente. Do que um cliente que já é. Habitual. Era. Responder. Boa tarde. Você falou sobre segmento de cliente. Que é para quem a gente vai vender. E depois você falou também sobre a proposta de valor. Que aí entraria o nosso problema. A minha dúvida é. Como você consegue definir um cliente. Se você não sabe ainda. Qual problema você quer resolver. Então. Eu quero. Eu quero. Definir um cliente. Por exemplo. Os jovens. De 14 a 18 anos. Definindo isso. Qual é o maior problema. Desses jovens. De 14 a 18 anos. É mais fácil. Eu fazer assim. Do que eu falar assim. Ah. Mas tem um problema. De jogabilidade. Em tal jogo. Tá. Mas para quem que é esse problema. Aí eu vou procurar. Pode ser para jovens. Ou pode ser para pessoas de 55 anos. Que também jogam. Quando você fecha esse escopo. De jovens. Lá no início. No segmento de cliente. É mais fácil para você definir um problema. Desse público em geral. Do que você pegar um problema. E definir. Depois o público. Que esse público pode ser bem mais espaçado. Desse problema que você for pegar. E talvez. Nesse. Quando você pegar esse segmento de cliente. De jovens. De 14 a 18. Você pode encontrar. Mais de um problema. Então abre também um leque. Para você escolher um problema. Que você não tinha pensado. Que seria mais fácil. De um problema. Boa tarde. Quando você falou sobre ideação. Eu não entendi qual que é a aplicação. Do cardápio de ideias. Por que é daquela forma de expor as ideias. Porque os outros têm um propósito. Mas eu não entendi qual que é a aplicação. Ou qual que é a vantagem daquela forma. Então. O cardápio de ideias. É porque. Diversas vezes. Quando você expõe várias ideias. Elas ficam meio bagunçadas. Meio remotas. Quando você vai expor no cardápio de ideias. Você pode colocar elas. Em várias categorias. Diferentes. E agrupar. As que é mais próximas. É bem parecido lá com. De afinidade. Diagrama de afinidade. Você pode colocar as ideias bem parecidas. Juntas. E organizá-las de maneira melhor. Para entender. Todos entenderem. É bem utilizado em sessões generativas. Lá. E em workshops. Porque muitas vezes. São jogadas as ideias. Vamos supor que aqui. Tem um monte de post-it grudado. Para você observar. E assimilar todas as ideias. Vai ficar meio confuso. É bem mais fácil. Você organizá-las. De uma forma. Que seja plausível. Que seja lógica. Do que simplesmente. Todas espalhadas. Para poder entender melhor. Mais alguém? Mais alguém? Boa tarde. Tudo bom Josi? Tudo. Eu queria saber o seguinte. Você falou muito. Do relacionamento de clientes. De saber o que é. E como. O seu cliente. Faz. O que ele faz. E tudo mais. Na questão. Por exemplo. Do Google. Tem esse serviço. De disponibilizar. Algumas informações. De cliente. E o Facebook. Também. Como que isso. Interage aí. Com o Design Thinking. Pode falar de novo. Não deu para entender. Muito bem. A pergunta. Tá vendo? Tem ferramentas do Google. E do Facebook. Também. Que disponibilizam. As interações. Dos clientes. E tudo mais. Usuários. Como é que. Isso pode ser utilizado. Também. No Design Thinking? Sim. Lá no Design Thinking. Colocam várias ideias. De como você poderia fazer isso. Lá na imersão preliminar. Que essas são as coletas. De dados. Por fora. Realmente. Da sua visão para o cliente. Porque quando o Google conecta lá. Ele não está perguntando para o cliente. Ele está dando uma assimilação. Do que está sendo feito. Em redes sociais. Ou alguma coisa assim. Do que ele gosta. Do que ele faz. Pode ser colocado. Mas. Quando fala em Design Thinking. Lá na segunda imersão. Que é em profundidade. É essencial que seja o contato com o cliente. E não uma coleta de dados. Essa coleta de dados. Pode ser utilizada lá na imersão preliminar. Como foi utilizada o modelo de negócios. Pode ser encaixado nisso. Mais alguém? Ainda temos tempo. Para perguntas. Tá bom. Obrigada, gente. Obrigada. Tiada. Obrigada. 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 Obrigado.